A equipe de Massa Chupeta decidiu me desafiar por um Tente Não Rir. Que vai misturar imagem e vídeo. E é só de gato. É um Tente Não Rir, versão gato. E eu falei, não tem desafio nesse mundo que eu recuse. Não há. Se vocês tiverem alguma sugestão de desafio pra Tente Não Rir, deixe aqui nos comentários. E, inclusive, gente, esse vídeo vai ser desmonetizado. Com certeza. Então, se você quiser que eu continue fazendo Tente Não Rir, ajuda muito. Se você se inscrever no canal, deixar o seu like. E, se você quiser e puder, se tornar membro aqui do canal. Você clica em Seja Membro, faz sua assinatura. Você vai ter conteúdos exclusivos, vai poder assistir... Comentar as lives todas que a gente faz. Vai poder interagir, vai ser muito legal. Então, seja membro aqui do canal. E, é óbvio, ele! Hoje o vídeo é de gato, Espirro. Pois é. Hoje é vídeo pra você ficar, tipo... Pois é, mas não vai não, tá? Você vai ficar aqui, comportadinho com o papai. Lindo, maravilhoso. Se você não tem o seu Espirro ainda, o link tá aqui na descrição. Pra você poder comprar o seu. Já tá chegando na casa de todo mundo. E o pessoal tá enviando muita foto com o Espirro. E postando no Instagram com a hashtag, pelúcia do Espirro. Que a gente tá mostrando no final de todos os vídeos aqui do canal. Então, se você quiser o seu, link na descrição. Você pode dar de presente de Natal pra alguém. Porque ele é lindo, maravilhoso e perfeito. Beleza, vambora. Tente não rir. Versão gatos. Tenho certeza de que irei vencer. Primeiro é uma foto, vambora. Se controla, Felipe. Se controla e mostra o seu poder de manter o maxilar travado. Hã? Então tá, vamo lá. Número 1, na tela. Foi! Não achei nada engraçado. Fiquei com vontade de tacar esse gato na caminha dele. Porque violência contra animais nunca, nunca é justificado. Violência contra nada nem ninguém. Mas, principalmente, animais. Mas, eu fiquei com raiva desse gato. Porque olha lá, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que cachorro nunca faria, cara. Esse gato parece aquele vídeo... A gente fez um vídeo aqui no canal uma vez. De pessoas incrivelmente FDP. Que é um palavrão, a gente não fala mais palavrão aqui. E apare... Tinha uma mulher que ela foi ajoelhar no mercado. Ela decidiu, vou ajoelhar aqui no mercado. Ela pegou um saco de pão plus vita, colocou no chão, ajoelhou em cima, pegou o que ela queria. Saiu e deixou o pão plus vita no chão. Bota aí na tela. Se você não tá entendendo... Ah, não. Aquela mulher ali atrás, ela queria ajoelhar pra pegar alguma coisa. E ela literalmente pegou duas embalagens de pão de forma, botou no chão e ajoelhou em cima. E depois deixou no chão. Enti... Três embalagens, foi nem duas. Duas, cês acreditam nisso? Esse gato é a versão dessa tia aí. Versão felina. O gato vai lá e deita no pão. Cara, é por isso que eu falo que cachorro... Olha, eu não vou criar essa polêmica aqui não, de que cachorro é melhor do que gato e tal. Porque, né, nenhum bicho é melhor do que o outro. Exceto cachorro, porque é melhor que gato. Perdão. Eu tenho um problema com gato, gente. Eu não sei se cês sabem, eu sou extremamente alérgico a gato. Eu não sei por que diabos, eu não sei o que que é alergia, tá? Ah, eu faltei essa aula no colégio. Eu não sei o que... Por que que a gente é alérgico? Ah, eu sou alérgico a amendoim, eu sou alérgico a pelo de gato, coisa idiota. Mas eu sou. Então, um gato aparecendo na minha frente, eu fico vermelho, o olho lacrimejando. Começo a espirrar, sai lágrima, é um horror. Vamos pro segundo, vambora. Agora é vídeo, tá bom. Então, vamo lá. Controla, hein, Felipe. Vambora. Não basta, eu vou... Vai ser o Tente Não Rir mais épico aqui que eu ganhei. Na tela, um, dois, três, e foi. Josefina, o que você tá fazendo aí em cima, filha? Vem aqui. Já nem desespero mais. Jesus, amada, a gata subiu no gesso. Puff. Puff. Josefina, o que você tá fazendo aí em cima, filha? Como que eu vou subir? Não tem jeito de eu te buscar. Josefina, Josefina, desce, agora. Desce, meu amor, amor, vou chorar. A mamãe vai chorar. A sua cabeça... Calma. Vem aqui, ó. Sobe, sobe, filho, pelo amor de Deus. Como é que ela vai descer, cara? Vem aqui. Vem aqui, gata. Tá subindo na minha barriga. Que raiva. Ai. Tá acabando? Josefina. Tá. Como que você tá subindo aí agora? Camila Veloso, por favor, conta pra gente como é que ficou a Josefina. Tô curioso. Caraca, eu achei que ela não fosse rir, mano. Ó, a primeira imagem já dá muita vontade de rir. Gatos fazem isso? Eu não sabia. Gatos escala cortina? Eu nunca que um cachorro faria isso, mano. O cachorro olha pra cortina e vê um poste pra fazer xixi. Ele não vê um aparelho de escalada, de playground. Sensacional. Esse valeu a pena ter rido. Grande Josefina. Fica só a cabeça pra fora lá. Josefina! Oi? Que é? Adorei! Tá bom, um a um. Acho que vai ser um pouco mais difícil do que eu pensava. Uh! O nome do próximo é Ainda Atrapalha. Vamos ver. 3, 2, 1, foi. Mano, eu achei engraçado no final que ele deu um bocejo. Achei um pouquinho engraçado, mas foi tranquilo de segurar. O gato tá preso na máquina, a coisa ainda... E o troço... Ah, tu viu o que que o gato fez? Olha como é que o gato é... Olha, é sobrenatural como o gato é... Ele, ele, ele parece que foi colocado na terra pra atrapalhar a vida humana. Ele foi e deu um tapa na garra quando a garra ia pegar o bichinho. A garra desceu pra pegar o bichinho e ele... Tô dormindo, mano. Ahn... Exatamente isso que aconteceu, olha lá. Ele vai lá, ó... Tata... Ow, ow, pá, pá, pá. Sai fora, sai fora. Ahn... Vai Atacatal, mano. O mundo me pertence, eu sou o dono do mundo. Muito bom esse vídeo, cara. Mas, não ri. 2x1, tô ganhando. Esse eu vou ganhar, tenho certeza que eu vou ganhar. Próximo é foto. Eu não vou rir de foto. Pelo amor de Deus, né? Passei 3 anos na Escócia aprendendo a não rir de foto. É o foco do meu estudo lá. Vocês acham que eu vou rir de uma foto? Vamo lá. Alistamento de gatos na tela. Foi! Ohn... Por que que eu riria disso? Não tem nada de engraçado, isso é maravilhoso. Esse gato eu queria, mano. Esse gato eu quero. Olha que coisa mais fofa. Caraca, esse gato vai pintar uma árvore de cal como ninguém, mano. Vai deixar o meio fio todo pintadinho, vai ficar lindo. Adorei, gente. Adorei. Não achei engraçado, adorei. 3x1. Pei! Pei, pei, pei! Chora, equipe da Netolab. Por que choras? Ahn? Próximo, espertos, porém babacas. Deu vontade de rir do título. Vamo ver. 1, 2, 3 e... Foi! Que que o gato vai fazer, mano? Ah, mentira. Eu achei que ele ia soltar água, ele tá soltando gelo. Gelo. Nem engraçado foi. Eu não acredito que eu fiz isso. Nem... Eu não ia rir. Eu achei engraçado que eu pensei. Caraca, gelo. Será que ele ia fazer uma caipirinha? Aí, tipo, eu pensei na parada, pensei em gatos tomando caipirinha. Ri sozinho pra mim mesmo. E perdi. Nem engraçado é, lá. É o gato apertando um negócio de gelo. Agora ele parou. Vai voltar. Vai voltar ou vai ficar filmando nada? Ó lá, ó lá, ó lá. É ele apertando gelo. Por que que eu ri disso, meu Deus? Eu sou uma anta. Eu sou pior que um gato. Aí, se ele cair, eu vou gargalhar. Não vou, não. Não vou, não. Mentira. É só isso mesmo. É só ele apertando e saindo gelo. Tá bom. Parabéns, gato. Obrigado. Você conseguiu fazer perder ponto, sendo que isso não era engraçado. 3 a 2. Que coisa estúpida. Vamo pro próximo. Felipe, babei tudo agora falando... Meu Deus do céu. Felipe, concentra. Por favor. O nome é... Eu não tô subindo, você não pode brigar. Gritei com ele, pra não subir na bancada. Agora, ele fica provocando. Yes! 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 Cara, isso... Quase que eu ri. Quase que eu ri, porque eu cresci com o Lucas Neto, cara. E, sério, se você é homem e tem irmão homem, cê sabe do que eu tô falando. Eu não sei se essa dinâmica acontece entre mulheres. Eu sei que acontece entre homens, porque eu vivi isso. Era tipo, não faz tal coisa. Aí, ele ia lá e fazia. Aí, eu dava ali uma tapa. A gente ganha uma porrada aí, o Lucas, né? Eu era mais velho e sempre ganhava, ó. Não faz isso, pá, não faz isso, pá. Aí, no final, ele... Ele... Era esse tipo de coisa que ele fazia, tipo... Olhando nos meus olhos. Tipo, bate. E aquilo me dava, sabe? Um negócio. Não sabia que gatos também faziam isso, não. Olha lá, olha ele botando só a patinha, tipo... Pra fazer o quê? Eu não sou humano, em mim tu não pode bater. Eu não sou teu irmão mais novo, sou teu filho, pra fazer o quê? É. Gatos, gatos, gatos. Coisas que cachorros jamais fariam. Ai, Deus. Mas, tô ganhando, tô ganhando. 4x2, eu vou ganhar essa. Essa eu vou ganhar, com certeza eu vou. O próximo é Gata da Vi. Oh! Gata da Vi encarando fantasmas. E o nome da gata é KitKat. Por que que ela tá encarando fantasmas? Vamos ver. Dois, três e foi. Kit. KitKat? Yeah. Nhan. Esse nhan quase me pegou. Isso aí não podia tá valendo não, hein. Esse nhan no final. Eu achei que a graça era outra, mas é bizarro mesmo, né? Ela tá ali, tipo, olhando pra parede. Não é que ela tá dormindo, ela tá encarando a parede. Aqui, quando ela vira, ó, olhinho aberto. Olha lá, olhinho aberto. Mas a pergunta que eu fico é, vocês, donos de gato... Vocês deitam no travesseiro depois do gato ter esfregado a bunda? Tô fazendo uma pergunta séria aqui, não tô... Não é nem piada, não. É normal isso? É normal o gato deitar no teu travesseiro, esfregar as partes íntimas e depois você deitar com a cara em cima? Porque cachorro não faz isso. Bom, pelo menos nenhum que eu tive até hoje. Então, eu queria muito saber se vocês passam por essa experiência, donos de gatos. Por favor, Vi. Me responde, Vi. Aliás, bota aí a Vi respondendo. Responde essa pergunta, por favor, Vi. Filipe. Filipe Fevo. É claro que sim. A gata, ela que manda, cara. Ela que manda na casa. Ela senta onde ela quiser. Se ela quiser sentar na minha cara, na minha vida, no meu coração. Ela senta onde ela quiser, entendeu? Eu só moro aqui, cara. Obrigado por elucidar. Obrigado, Vi, pela participação. Eu já tô de 5x2, vitórias capuchapante. Vou até tomar meu matinho. Hmm... Já se inscreveu? Já deixou seu like? Já garantiu o seu espirro? Se você quiser dar de presente de Natal pra alguém, o link tá aqui na descrição. Se você comprar o primeiro lote, ele vai chegar antes do Natal aí na sua casa, tá bom? Ai, cuti cuti cuti! Cuti 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 cuti. Vamo lá, gato-aranha. 1, 2, 3 e foi! Hahahaha! Hahahaha! Que que isso, velho? É, como é que o gato... Então, parali! Caralho, é um gato jack-cham, cara! Que que é isso? O gato vai ficar bombadão, mano! Ele tá fazendo barra! É um gato crossfiteiro! Ai, meu Deu do Céu, ele vai daí direto pra uma balada sertanejo em Floripa. Olha! Ah! Caiu. Maravilhoso, cara. Esse eu gostei, esse eu gostei. Esse eu não me arrependo de ter rido, não. É sério, sabe o que eu fico pensando? A minha mente vai longe. Eu fico imaginando você entrando no seu quarto, você abre a porta... E quando você abre a porta, a cena é essa. Eu ia ter uma síncope, eu ia morrer. De riso mesmo, na hora. Eu ia morrer. Eu ia... Eu ia rir tanto que eu ia ter um ataque cardíaco e eu ia morrer ali. Cinco a três. Próximo. Hora de destruir a cortina. Na tela, foi! Ouvi meu marido gritando no banho. Entrei pra encontrar isso. Gente, o que que esse gato... Qual que é o problema do gato com cortina, mano? Isso é comum? O gato ver uma cortina e querer subir em cima? Agora, vocês também têm gato demais, né? E quem que toma banho de porta aberta também? Fecha essa porta, cara. Aposto que é aquele casal que compartilha cocô. Eu não aguento casal que compartilha cocô, que caga um na frente do outro. Isso, pra mim, tinha que ser proibido por ler. Seis a três. Que lavada. E, por último, fui passear com o gato. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Esse foi bom, esse foi bom, esse foi bom. É muito bom, porque é muito espírito de gato isso, né? Tipo... Quem disse que eu quero passear? Eu não quero passear contigo. Eu não vou passear contigo, tira essa colheira. Se você tirar essa colheira e for dormir, aí eu vou passear. Porque eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, na hora que eu bem entender. Isso é como o gato funciona, lá? Muito bom. Bom, foi 6 a 4, né? Ganhei, tô feliz. E se você também tá, você se inscreve, deixa o like e vai lá. Se você quiser comprar o seu Espirro, o link tá aqui na descrição. Vai lá garantir o seu. Um beijo grande pra todo mundo, tamo junto e tchau! Tchau, tchau!